Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente tem várias coisas para falar para vocês. A gente vai fazer um passo a passo do telhado colonial que vocês estão acompanhando aí pelas lives, tá? E eu tenho uma surpresa para falar para vocês hoje aqui. Essa telha aqui, ó, é a telha que nós tiramos, tá vendo? A gente tirou todo esse telhado aqui, ó, tá? E aí eu, antes de começar o passo a passo, falar de cálculo, falar de tudo, eu queria falar uma coisa para vocês que eu considero muito importante. Vou chamar meu amigo aqui. Esse aqui, ó, é o Wallace. Chega aí, Wallace, pessoal te conhecer. Quem lembra do Wallace aí virando concreto? Me chamava de playboy, veio para a minha aula pensando que ia ficar de molezinha. Toda vez que ele vem, ele rala. Já levou uns sacos de entulho hoje, né, já? Já dá bastante. Fala aí, galerinha do canal, bom dia. Meu nome é Wallace, sou fã do Mestre West, ele há muito tempo. Curto os vídeos dele já há muito tempo, um profissional excelente. E hoje a gente está aqui para cumprir essa meta aí. Quero ver esse tal desse reboteque aí, que muita gente elogia. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Estou aí para trabalhar, como ele mesmo disse. Sol está quente, o bicho vai pegar, mas vai dar tudo certo, vai ficar bom. Abraço para todo mundo aí. Obrigado pelo carinho aí com o Mestre West. Valeu! Esse aqui é o nosso cantor, pessoal. Ele tem música aí, ele fez música e tudo para o canal. Depois eu vou botar uma palhinha dele aí cantando. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O Wallace é morador de Nova Iguaçu, né, Wallace? Sim. Nova Iguaçu, terra boa, né? É. Monte Castelo, Nova Iguaçu. Manda um abraço para a galera lá. Zona Sul, né? Zona Sul. A galera lá custou o trabalho bastante. Galera da Nova Iguaçu. Monte Castelo, é. Pessoal de Monte Castelo aí, ó, estamos juntos. Pessoal, seguinte, o Wallace é parceirão, tá? O Wallace é um daqueles inscritos que vale a pena ter. Sempre carinhoso, sempre amigo aí. Costuma me ligar duas horas da manhã, três horas. Meia-noite, meia-noite. Meia-noite. É brincadeira. É o seguinte, eu falei para o Wallace que a gente ia dar um presente para ele, tá? A gente ia presentear ele com... Ele tinha um sonho de ganhar um nível a laser, né, Wallace? Queria? Já viu quantos vídeos de nível a laser aí? Mulher. E aí, pessoal, a gente resolveu dar para ele de presente esse nível a laser aqui, ó. Esse aqui é um nível a laser GL-L2-12G. O que ele tem de bom? O que eu poderia falar para ele de bom? Primeiro, o Wallace... Para o Wallace é tudo de bom, né, Wallace? Vai ganhar. Pessoal, o Wallace não vai ganhar só... A gente não vai dar só para ele o laser, não. A gente vai te dar o tripé também, tá? Esse tripé aqui, pessoal, é o BT-150. Até é um tripézinho normal, né? Aí tem um... Dá para levantar aqui, ó. O sensacional, o sensacional desse laser é que ele é linha verde. Outra coisa, esse laser aqui, ele é um laser acessível, um preço acessível, tá? Vou botar aqui para vocês verem, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Se você olhar aqui, ó. Você vai perceber a linha dele bem aqui na madeira, tá vendo? Ou seja, você consegue enxergar de manhã, tá? Então, assim, essa é a vantagem de ter um nível a laser desse aqui, ó. De linha verde, tá? Vocês já conhecem, sabem que eu tenho esse aqui, ó. Que é o GL-L380CG. É outro monstro também, tá? Esse aqui tem via Bluetooth e um monte de coisa. E esse aqui, ó. Esse nível a laser aqui. Ele tem uma grande vantagem, pessoal, tá? Qual a vantagem desse laser verde da Bosch, tá? A linha verde da Bosch, ele é quatro vezes mais visível, até mesmo em ambiente com muita luz, tá? Mesmo se tiver luz, ele é quatro vezes mais visível. Então, ele supera aquela linha vermelha, né? Esse laser aí, ele alcança 12 metros, tá, pessoal? Ele é um produto robusto, emborrachado, né? A borracha dele é pra ser bem resistente. A gente precisa de material forte na obra. Exatamente por causa de golpe, né? A gente precisa de proteção, porque já viu, né? Cai toda hora. A obra é um ambiente difícil. É fácil de usar, pessoal. Não tem muito mistério usar esse laser, não, tá? Ele só tem um botão, que isso aí já facilita, né? É só botar pra trás e pra frente que ele liga e desliga, tá? Esse botão, na verdade, ele é um bloqueio de pêndulo, tá? É pra não balançar no transporte, evitando aí que... Porque, assim, se ficar balançando muito, pode descalibrar. Então, esse botão vai evitar a descalibração dele, tá? A ferramenta, ela vem com suporte articulável. O que é o suporte articulável, pessoal? Qual é a vantagem desse suporte? Ele praticamente trava em tudo, tá? Ele é um suportezinho que ele trava em tudo. Ele pode travar numa escada, como eu travei aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele funciona assim, ó. E aqui, ó, ele mexe pra cima, pra baixo, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, pessoal? É bem... É bem bacana, ó. Aqui você trava, destrava, ó, pra ficar melhor pra mexer, tá? Aí, dependendo da sua necessidade, você pode prender até numa escada, ó. Por exemplo, você quer prender aqui, ó. Você pode prender aqui, ó, por exemplo. Ó, prendi aqui. Tá vendo, ó? Rodei, ó. Eu posso prender esse laser aqui, tá? Então, aqui, pessoal, por exemplo, eu prendi ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, aqui, eu posso trabalhar com ele, ó. Ó. Aí, que bacana, ó. Olha lá como é que fica legal. O que acontece? Se ele ficar piscando, é porque isso mostra que ele tá desnivelado. Aí, você traz ele pro nível, quando ele parar de piscar, é porque tá tudo ok, tá? Então, ele faz tanto... Ele faz tanto o prumo quanto o nível, beleza? Muito fácil de usar, muito simples, tá? Cabe em qualquer bolso aí, porque é uma ferramenta barata, tá? Não é uma ferramenta cara. Ele vem com suporte articulável, que eu mostrei pra vocês, né? Pra fixar em qualquer lugar. Vem com duas pilhas e uma bolsa de proteção. E aí, pessoal, o Alas tá mostrando pra vocês aí, ó. Ele vem com essa bolsinha aí, pra você não deixar ele em qualquer lugar, tá? E o Alas tá ganhando aí de presente, tá? Por quê? Porque, graças a Deus, a gente hoje, né, Alas, pode doar ferramenta aí pros nossos seguidores e ferramenta boa, né? Ferramenta boa. Ferramenta qualidade. Top. Até top. Aqueles canais lá que falam um monte de besteira, não dá nada não, né? Só dá botão pros outros, nada não. Só dá nada de cabeça pra quem assiste o vídeo. Só não vou falar não. Né? É. Bom, pessoal, e assim, né? Brincadeiras à parte, o Alas, ele merece, tá? E a próxima vez que o Alas aparecer aqui, vai ganhar um martelete. Já separei um martelete pra ele lá também. Um martelete top de linha. Ele vai ganhar de presente, tá bom? Isso aí porque é o seguinte. Porque o Alas merece, porque afinal de contas, ninguém fez uma música pro canal Pulo do Gato como o Alas fez. Só pra galera animar, canta aí agora pra eles verem. Pra onde? Pra qualquer lugar que você quiser. E agora ele vai cantar a música que ele fez exclusiva pro canal Pulo do Gato. Vai lá. Pulo do Gato é o melhor. Nossa obra não tem estresse. Só ferramenta da Bosch. Trabalha com o Rebotec, mata-cobre e mostra o palco. Esse cara não tem história. Sempre junto e fechado. Com o Inove e sua obra, há os melhores patrocínios. Ele é o cara do momento. RJ é PI, Rio Sampa é equipamento. Por isso que ele vai longe. Essa é a realidade. Sempre com o pé no chão e mantendo a humildade. Já ia me esquecer, nesse cara é sensacional. Já vai deixando o seu like. E se inscreve no canal. Curta, compartilha, toma um junto de montão. Mestre West, Pulo do Gato, rumo a um milhão. Valeu? Pessoal, esse é o Alas, tá? Gente boa pra caramba, merece. Trabalhador também, é um profissional da área da construção. Se vocês quiserem contratar o Alas, qual o telefone? 9-90-5-5-28-10. Valeu? Show de bola. Tchau, tchau, tchau.